Por que as raízes das orquídeas apodrecem? A orquídea começa a emitir alguns sinais e eu vou ajudar você a reconhecer esses sinais e se dar conta de que pode ser um possível apodrecimento das raízes. Vou ajudar você a identificar isso. Para ser notificado dos novos vídeos, considere inscrever-se e se gostar desse vídeo, compartilhe ou deixe seu like no final. Se você não quer mais perder nenhuma plantinha, fique até o final do vídeo. Você não pode perder essas informações, porque vão fazer muita falta para você. E no final do vídeo também, eu vou indicar duas listas de vídeos que o canal separou especialmente para você. Primeiramente, vamos entender qual é a função das raízes. A função principal das raízes das orquídeas é de absorver a água, de fixar a planta e também de absorver nutrientes. Em alguns casos, elas são capazes de fotossintetizar. A maioria das orquídeas possui velame, que é aquela camada mais externa que constitui maior parte da raiz. Tudo que envolve aquele pequeno canal, o fiozinho bem fininho que tem no meio, chamamos de velame. Ele tem características mais esponjosas. A função dele é proteger a raiz da orquídea, absorver a água, os nutrientes, reter para que não evapore muito rapidamente em dias quentes. De acordo com as consultas que eu fiz, ele vai liberando aos pouquinhos essa água para a orquídea. Por isso que não devemos regar demais. Uma vez que ele já absorveu essa água, você tem que deixar secarem, ou quase secarem. As raízes de orquídeas, quando estão saudáveis, têm essa característica que você está vendo aqui no vídeo. Geralmente, de coloração prateada e quando são regadas, ficam verdes. Isso é uma raiz saudável. E quando as raízes estão escuras, mesmo que elas estejam firmes, pode indicar que algo não vai bem com elas. Exceto algumas orquídeas que já têm as raízes escuras. Então, você não pode levar essa referência para essas orquídeas. Para as orquídeas que já têm, por natureza, raízes escuras. Outro caso de a orquídea ficar com as raízes escuras é o substrato. Pode acontecer de eliminar taninos. E esse tanino, ele tem uma coloração escura, avermelhada, que acaba tingindo as raízes. Vamos falando tudo aqui para você entender, para não ter mais problema com apodrecimento de raízes. Outro caso de raízes escuras é o excesso de adubo. Uma dosagem muito alta e essa dosagem elevada acaba queimando as raízes das orquídeas. Porque contém muito sares. A mesma coisa vai acontecer se você usar, por exemplo, um carvão lá da churrasqueira, que caiu sal, gordura e você planta a sua orquídea lá. Esse sal vai fazer isso com as raízes também. Já falamos de raízes saudáveis, de raízes escuras e agora eu vou falar então sobre raízes podres. E em seguida eu vou dar algumas dicas que vão ajudar você a identificar o apodrecimento já no início. Substrato ácido. Quando o substrato está muito ácido, isso implica na saúde das raízes das orquídeas, provocando o apodrecimento das mesmas. Quando você observa que as raízes não estão se desenvolvendo muito bem, já secando uma raiz aqui, outra ali, ao mesmo tempo que o substrato já é muito velho, já passou de dois anos, está esfarelando, nesse caso é melhor que você já faça o replante, porque você pode perder todo o sistema radicular da orquídea. Outro problema é o substrato compactado. Ele pode até ser novo, mas se estiver compactado, não tiver uma boa ereção entre as raízes, sufoca as raízes e causa o apodrecimento. E o outro caso é quando o substrato já está muito velho, ele também acaba compactando. Dependendo do substrato, ele também vai compactar. Outro motivo de apodrecimento das raízes é quando elas estão plantadas em um substrato inapropriado, como, por exemplo, terra. Falo especialmente das orquídeas epífitas, que vivem nas árvores e têm as raízes geralmente sempre mais livres, bem aeradas. Se você tiver, por exemplo, uma fala inópsis plantada na terra e as raízes estão apodrecendo, acho melhor você trocar esse substrato. O substrato é compactado e ainda por cima é terra, que contém fungos, bactérias e inúmeros micro-organismos que podem adoecer a orquídea e destruir a planta dessa forma. A outra causa de apodrecimento de raízes são bactérias ou fungos. A orquídea pode ter sido contaminada e a partir daí começar a apodrecer também. Quando é fungo, é um processo mais lento e bactéria já é mais grave, porque evolui rapidamente. E a outra causa muito comum é o excesso de rega. É água demais. O velame absorve uma quantidade de água e depois ele não consegue absorver mais. Aí você vai e molha, e molha, e molha. Se ele não pode absorver toda essa água, o substrato vai ficar encharcado. Estando encharcado, essa água vai sufocar todo o sistema radicular da orquídea. A pior causa de todas é essa. Não importa com o que seja. Com o substrato, com o excesso de rega, com o substrato velho inadequado. Não importa o que seja. A maioria das vezes vai ser quando deixamos as raízes sufocadas. Como então podemos saber se a orquídea está evoluindo para um apodrecimento de raízes? Antes que esteja totalmente apodrecidas. Eu vou dar duas dicas aqui pra você. Bem importantes. Se você começar a prestar atenção nas folhas, por exemplo, principalmente das Phalaenopsis, e que muitas pessoas têm, é a murcha das folhas. Muitas pessoas aqui no canal falam pra mim, eu comprei uma orquídea e as folhas dela começaram a murchar. O que pode ser isso? A pessoa pergunta. É aí que você tem que prestar atenção. As folhas das orquídeas, elas estavam firmes, bonitas, e de repente elas começaram a murchar. É claro que onde elas estavam antes, estavam recebendo outro tratamento. Pode às vezes ser até isso, um estresse que a orquídea está passando. Porque ela está recebendo cuidados diferentes e ela está em um ambiente diferente. Mas fique de olho, porque é muito comum disso ser o início de um apodrecimento de raízes. Ou às vezes já até um estágio mais avançado. Se ela já está muito murcha, aí você já pode até ter perdido todo o sistema radicular. A sua orquídea falainopsis aí começou, deu aquela murchadinha, fique de olho nas raízes. Cheque essas raízes, porque você pode estar regando demais. Aí então você espera secar esse substrato completamente. Quando ele secar, aí você rega. Regue o mínimo possível. Mas vale então você regar menos do que mais. Observe também se você está no inverno, se está num período chuvoso, frio. Você tem que observar tudo isso. Às vezes você está dentro de casa, num local um pouco abafado. É importante você deslocar ela para um ambiente de melhor ventilação, de um pouco mais de luz. Outra coisa que pode acontecer é você ter uma planta pequena num vaso grande. Isso demora muito tempo para secar. E pode causar facilmente o apodrecimento das raízes. A outra dica que é muito importante, que ajuda bastante, que é você não deixar se levar pela aparência da raiz. Principalmente as falainopsis. Você pode olhar para a raiz e ela está aparentemente saudável. Está verde e íntegra. No entanto, ela pode estar enganando você. Para você saber mesmo se essas raízes estão bem, não basta só ficar olhando. É importante que você aperte elas. Apertando elas, você pode se surpreender com raízes já podres. Você aperta e aí ela afunda. Ou de uma forma preventiva, fique checando as raízes. Sinta essas raízes. Por isso que é importante sempre você ter umas raízes externas. Eu gosto de ter a orquídea falainopsis, até outras orquídeas um pouquinho erguida do vaso. Eu sei que a recomendação é sempre deixar abaixo da borda, mas eu gosto dessa forma. Deixe um joinha aí. Se inscreva aqui no canal. E assista aos vídeos aqui que eu deixei para você. Desse lado aqui você vai encontrar vídeos que ensinam como cuidar de orquídeas. Vale muito a pena você dar uma olhada nisso. E aqui desse lado, as orquídeas emitem sinais antes de adoecerem. São mais informações que você vai ter sobre isso. Espero que vocês gostem.